Música Bem-vindo ao 11º Mandamento para um Relacionamento Feliz. E hoje nós vamos começar a falar de sexo. Um assunto que eu suspeito vai ser um dos vídeos mais vistos. Porque as pessoas não somente se interessam muito nesse assunto, mas é um assunto pouco falado também. Agora, quero enfatizar que você realmente, se está vendo este vídeo aqui, pela primeira vez este vídeo, ou o seu primeiro desta série, saiba que tem 10 vídeos antes desse. E você realmente estaria fazendo a si mesmo um grande favor de ir lá no início, desde o primeiro mandamento, e começar a assistir todos os mandamentos para um relacionamento feliz. Então vamos falar sobre o mandamento, sobre o sexo. Nós temos aqui um novo participante da conversa. Ele está dormindo, é o Seven, mas eu acho que a gente não vai falar nada que ele não possa ouvir, né? Esse aqui, coitado, nunca vai ter esse prazer, tadinho. Já está castrado. Muito bem. Então, vamos falar de sexo. O sexo, ele, contrário do que muitas pessoas pensam, ele tem muito a ver com Deus. Por quê? Porque, primeiramente, ele foi criado por Deus. Sexo não foi simplesmente uma maneira que Deus criou para a procriação. É a maneira de procriação, mas também de prazer. Porque, quando Deus nos criou, ele fez nossos corpos fisiologicamente preparados para dar extremo prazer durante o ato sexual. Praticamente um presente de Deus, né? Para o casal. Ele não estava brincando. Ele foi intencional. Como tudo que ele faz e fez foi algo proposital. Para o nosso prazer. Para o nosso deleite. Para a nossa alegria. Especialmente dos casados. Os bem casados. Como que Deus nos conquista? Como que Deus se relaciona com o ser humano? Deus nos conquista, primeiramente, por dentro. E então, como consequência dessa conquista, desse conhecimento íntimo, interior, do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, para com Deus, então, nós entregamos-nos fisicamente para Deus. É o que nós fazemos. As nossas atitudes físicas, o nosso comportamento físico, é regrado segundo a nossa crença em Deus. O nosso dinheiro, nós fazemos nossas ofertas, damos os nossos dízimos, que é uma coisa física, mas é resultado de uma conquista interior. Primeiro, veio uma conquista interior. Deus nos conquistou aqui dentro, no nosso coração e na nossa mente, e como resultado dessa conquista, então, ele teve a nossa entrega física. Corpo, dinheiro, tempo, comportamento, atitudes. Todo o nosso físico foi entregue nas mãos dele, depois que ele conquistou o nosso interior. E a mesma coisa acontece no sexo, ou deveria acontecer. É, principalmente com os solteiros, porque às vezes a pessoa pensa que o sexo é para qualquer um, e que o prazer do sexo está aí, é disponível para quem quiser. Só porque ela tem a habilidade física, ela pode fazer sexo. Só que não foi assim o plano original. E você vê como que não dá certo essa mania, esse hábito, né, que nós temos hoje muito mais do que antigamente, mas sempre foi assim. Sempre teve pessoas que pensaram que não precisava de estar em compromisso para ter sexo, né. O problema é que não tem essa conquista interior. O sexo começa a ser um ato físico, somente físico. É uma coisa bem assim, temporária. Então, quando tem, tá bom. Quando passa, passou. Não criou nenhuma, nada entre as duas pessoas, não fez nada ali de bom para aquelas pessoas. É, acho que alguém tá acordando aqui. É, não criou nenhum bond, né. Nenhuma ligação. Nenhuma ligação. E acaba que fica sendo o que você talvez pense do sexo. Uma coisa banal, uma coisa coiqueira. Apesar de não ter criado uma ligação íntima, profunda, sentimental, mas o sexo sempre tem um resultado interior também. Mesmo que negativo. Como as pessoas que vivem ou já viveram com várias experiências sexuais, elas vão se tornando feridas por dentro. Ou então se tornando insensíveis por dentro. Já não tem mais sentido, não tem mais valor. Elas começam a ficar anestesiadas por dentro, sentimentalmente. Então, realmente não há como escapar desse envolvimento interior. Quando a pessoa coloca o sexo físico na frente da intimidade interior, ela mesmo assim acaba se prejudicando. Mas, no relacionamento íntimo e por isso que Deus reservou, ele aconselha que o sexo seja reservado para a cama conjugal. A cama do casal. Por esta razão, porque o sexo tem a função muito maior do que um alívio físico, um alívio fisiológico, um preenchimento de uma necessidade fisiológica. Ele tem a função de aproximar o casal, de ser uma cola no casal. É no sexo, mais do que em qualquer outra situação, que o casal realmente tem aquela experiência de ser um. Se tornarem um. É a intimidade fisicamente. Quer dizer, a gente falou ontem, no vídeo passado, sobre você conhecer a pessoa intimamente. O sexo é o resultado desse conhecimento íntimo. Porque é tipo, o resultado, o que dá de você conhecer aquela pessoa tão bem é o sexo. É o prazer de você ter aquela pessoa, naqueles momentos, e que são momentos que não são somente prazeres físicos. Mas é na alma da pessoa, é na alma do casal. Os dois ficam mais ligados um ao outro. O sexo é, na verdade, o ato físico do sexo é a reta final. Mas toda corrida, todas as curvas, todo o circuito começa nessa intimidade anterior. Então, quando você tem o ato sexual, você está simplesmente comendo a cereja do bolo. Mas antes da cereja vem o bolo. E o bolo é essa intimidade. É a troca de mentes. É a troca dos sentimentos, do coração, do conhecimento. É o interesse que você tem na outra pessoa. Eu costumo usar a analogia bem fácil de cima pra baixo. Por exemplo, começa aqui no cérebro, a mente. Então, você tem interesse no que está acontecendo na outra pessoa. Você toma interesse intelectual na pessoa. O que ela está pensando? O que ela gosta? Quais os projetos dela? Os objetivos dela? Então, eu me interesso mentalmente pela mente dela. Aí, claro, os meus olhos admiram o visual, o corpo. Eu me deixo admirar e eu me deixo levar na minha mente pelo que eu vejo. Então, eu admiro o físico da minha esposa. Ela admira o meu físico. Aí vem o ouvido. Você ouve, você dá ouvidos à pessoa, você põe valor, importância nas palavras, no que a outra pessoa tem a dizer, nas opiniões da pessoa. E isso não é na hora do sexo não, tá? Isso é durante o dia todo. Toda a preparação, toda a vida do casal tem que ser assim. Por favor, não faça isso durante o sexo. Porque não vai dar certo. Exatamente, né? Então, vem o ouvir e depois vem o falar. Você falar palavras doces. Tem casais que trocam palavras duras o dia todo, depois chega a noite e quer ter um momento de intimidade. Não vai acontecer. Então, suas palavras preparam, levantam, animam, encorajam, elogiam a outra pessoa. Vem para os seus ombros, que é a companhia, é a amizade. Você tem companheirismo, você está ao lado da pessoa nos momentos mais difíceis. Você está ali presente, você não é ausente. Então, ombro a ombro com a outra pessoa, tem o coração e sentimentos, tem as mãos, que é o toque, é você ter o afeto físico. Então, toda essa combinação que começa da mente, ela é dirigida pela mente, vai criando uma intimidade. Vai preparando um ao outro. Agora, você imagine o oposto, que é o que muitos casais fazem. Não pensam um no outro, pensam na mente. Não querem ouvir o que o outro tem que falar. Não querem falar coisas boas para o outro. Não querem admirar, não admira, não percebe, não vê a beleza do outro. Não senta ao lado do outro. Não senta, não toca, enfim. Não tem a companhia, a presença. Então, você vai ver que aí o sexo realmente é uma chatice, é uma canseira. Ou então, por isso que às vezes, muitas mulheres usam desculpas que estão com dor de cabeça, ou então porque estão muito cansadas. Porque, na verdade, nem um homem é assim. Não dá para ligar. Aquela hora, vou ligar agora para a gente ter sexo. Não é assim. A mulher também tem que saber isso do homem. Se ela fica constantemente criticando, anulando o marido dela, ela também não pode chegar à noite e colocar uma lingerie e pensar que está ótimo, que ele vai ligar. Então, vocês têm que estar ligados no íntimo um do outro. Começar o sexo no íntimo. Conquistar o interior para depois o físico ser consequência. Então, não fique preocupado ou não fique recorrendo, pensando que o que está faltando no seu relacionamento, de repente, você, homem, fica pensando, acho que estou precisando me masturbar para ver se eu agito os meus hormônios. Ou então, estou precisando ver pornografia. Eu estou, a mulher fica pensando, estou precisando botar umas roupas especiais e tal. Com o caso de silicone. É, pensando no físico. Vocês ficam pensando nas coisas físicas. As coisas físicas. Vamos para um motel. Vamos, né? Tem gente que chega a dizer, ter um caso é bom. Ter um caso para poder apimentar a nossa relação. Ter uma outra pessoa para, de repente, a gente apimentar o nosso relacionamento. Tudo isso por quê? Porque por dentro estão vazios. Falta a intimidade do casal. E quem busca o sexo através de estimulações externas, sem que haja o interior, o interno, está fadado à frustração. É a frustração. É temporário. É uma coisa temporária. E o vício também, né? O vício de depender dessas coisas. Aí fica... Aí é outro assunto. Bom, então fica aí esse mandamento para você. Você fará o sexo de dentro para fora. É uma coisa que faz as pessoas pensarem. Fará o sexo de dentro para fora? Exatamente. Não vai contar isso sem explicar, sem deixar essa pessoa assistir esse vídeo, que ela vai achar que está se falando aí de algum outro tipo de acrobacia. Mas então, e é por isso que você que é solteiro ou solteira, deve entrar num compromisso de casamento primeiro, para então ter sexo. Por quê? Porque no casamento você está segura, você está seguro para deixar outra pessoa entrar no seu mundo. Antes do casamento, qualquer coisa pode acontecer. Então você vai dar uma coisa que a outra pessoa não estava pronta para receber. E aí fica difícil você realmente ter a intimidade que você tanto quer. E você que está buscando a Deus, não adianta você buscar a Deus em coisas físicas. Como muitas pessoas buscam a Deus na natureza, que é uma coisa física. Buscam a Deus através de rituais, de tradições, de religiões, que incluem todo um sistema, uma parafernália, objetos, imagens. A pessoa fica ligada em coisas físicas para poder chegar a Deus. E não é aí que está escrito que o reino de Deus está dentro de nós. E que Deus é Espírito e busca aqueles que o buscam em Espírito. Então, para você encontrar Deus, você tem que começar de dentro, usando a sua inteligência, a sua mente. Não coisas físicas. Tá bom? Então, procure por aí. Se você conectar com Deus interiormente, você vai encontrá-lo. E depois o resto na sua vida física vai ser consequência. Então, nós voltamos no próximo vídeo para falar sobre mais assuntos de sexo. Não perca!